Eu vou te botar de quarto e só carro, teu grelin Eu vou te confessar, vou te confessar Eu to apaixonada mas não queria contar É que ele bota gostosinho, é que ele bota gostosinho Bota de quarto e só dá tapa no grelinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho É que ele bota gostosinho, é que ele bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho É tapa na bunda pro chão de cabelo e te chamo de safada Depois tu vai falar, dizer que tá apaixonada Só não esperando aqui na cama eu faço gostosinho Vou te botar de quarto e só o carro teu grelinho Vou te botar de quarto e só o carro teu grelinho Eu vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonado, mas não queria contar Vou ter que confessar, vou ter que confessar Eu tô apaixonado, mas não queria contar É que ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho E bota de quarto e só dá tapa no grelinho E bota de quarto e só dá tapa na panapa, na panapa, na panapa, na panapa, na panapa É que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho Quer que ele bota gostosinho, bota, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho Quer que ele bota, bota, bota gostosinho E bota de quatro e só dá tapa no grelhinho